Salve, rapaziada! Suvica da Taverna Suvica, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, machadada no like, porque a machadada no like é muito importante para o crescimento da Taverna Titio Suvica. Ative as notificações, se inscreva no canal para quem não é inscrito e compartilhe os nossos vídeos. Tudo isso que eu falei é muito importante para o engajamento e crescimento do nosso trabalho. Então, por gentileza, colabore! Valeu? E o que nós vamos falar aqui no Drops Minis de hoje? É, cara, a notícia saiu quentíssima de mais cedo, olha só! Sim, mano! Sim, velho! É uma coisa bem simples, mas solta a vinheta! Pois então, rapaziada! Olha que coisa louca, hein, mano! Acaba de ser anunciado pela Netflix um evento realizado em Tóquio! A segunda temporada de Ultraman! Que irá estrear na primavera japonesa do ano que vem, ou seja, 2022! Entre março e junho! Beleza? Meu? E vou te falar, velho! O hype já tá grande, a galera já tá naquele jeito! Todo mundo lá! Aqui, ó! Vários anos se passaram desde que os eventos de Ultraman, um lendário gigante de luz, sendo uma... sendo agora uma memória, pois acredita-se que ele voltou para casa depois de lutar contra muitos alienígenas, é, mano! Gigantes! Que invadiram a terra! No entanto, o filho de Hayata, Shinjiro, certo? Parece... Aparece, né? Parece consumida, mas mesmo é habilidade estranha, né? Essa habilidade junto com a revelação que seu pai era na realidade de Ultraman, e ele leva o garoto para lutar contra os nossos... contra novos alienígenas. Quem começou a invadir a terra? Essa é a premissa correspondente do primeiro, né? Ultraman que passou na Netflix. Mano, foi muito top! Eu tô ficando louco aqui, eu nem vou ver o trailer, eu vou ver depois, mas dá uma olhadinha. Essa notícia aqui eu peguei do vício, tá? Um abraço, pessoal, aí do... O vício, tá? Cuidado com os tipos de vício que vocês estão imaginando, né? Esse vício não, tio! Mas aí eu vou também dar uma notícia muito triste também, que é acontecendo no dia de hoje, referente também a Ultraman. Então, vamos lá a essa notícia, né? Que morreu o ator Massa... Nada... E... Me rei, tá? É... Que era o oficial Id, em Ultraman, tá? É, meu, isso aqui é a reportagem da J-Box. O ator passou por vários filmes e séries de tokusatsu exibidos no Brasil. Aham... O ator, é... Masanari Mihei... Morreu neste sábado, dia 21, aos 80 anos, vítima de pneumonia, por uma aspiração... Eita, caramba... É complicado... A nota de falecimento foi divulgado pela imprensa japonesa nesta terça-feira, 24, ficou popular através da série Ultraman, que rolou em 66 a 67, né? Onde viveu o atrapalhado Matsuhiro Hite... Hite, né? O Hite, né? Hite, na primeira dublagem. Oficial da patrulha científica também, né? Nascido em Tóquio, no dia 4 de dezembro de 1940, mano... Pois é, né, meu? É triste, né? A gente contando aqui essa história. Mas... É... Que Deus o tenha, né? Mas é isso aí. O Drops Mini está finalizando. Se tiver mais notícias, a gente vai voltando, né? Vai voltando aí, vai colocando as informações em ordem. Eu estou no hype para ver a segunda temporada de Ultraman. Ultraman Netflix. Hoje ontem, Celuloica Pro. Venha beber na Tavantiti Sovika. Por quê, por que, por que aqui Ultraman. E aí 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 E aí